Somos seguranças dentro da loja de brinquedo e temos que fugir do Mr. Funny E não estamos sozinhos, estamos com o time Brancoala, estamos com a Laurinha e estamos com o Marcos, obviamente Então já chega dando um like e se inscreve no canal Olha quantas seguranças tem aqui hoje Que barulho é aquele pai? Todos do time Brancoala Pai, que barulho é aquele? Eu tô escutando um barulho Ih, eu não tô escutando nada Tão batendo na porta, acho que é aqui, ó É aqui, é aqui Que barulho é esse? Eu preciso descobrir o que é isso, mas... Eu vou precisar ligar e poder abrir pra essa porta Me disseram pra não fazer isso, mas eu não tenho escolha, pode ser um ladrão Tá falando pra ir por ali, ok Exatamente, é onde eu fui e sabia que... Tá vendo aquela pessoa que tá ali pendurada? Espera aí, Laura, está bem escura aqui, eu posso usar minha lanterna para ver melhor Ah, ok, eu tenho uma lanterna, eu não tinha visto Obrigado A pessoa vai sair, olha, não tem ninguém mais, olha O grão não tem ninguém Quer ver, olha Olha Vem cá, vem cá Agora não tem ninguém, olha Olha, desapareceu É por aqui? Eu vi umas pegadas subindo ali Uh, e esse gás? Dá pra passar por ele? Não, é pular Ui Eu pulei Ui Ninguém, ninguém Sem pressa, hein Sabe é que as pessoas que estão vindo atrás da gente São pessoas que têm a roupa brancoala Só que a gente não tá com a roupa brancoala A gente tá de segurança hoje, na verdade Por isso que não tá ninguém de roupa brancoala Mas todos são do time brancoala E se você quiser fazer parte do time brancoala Dá uma olhada no link da descrição Que temos um time dentro do Roblox, ok? Sim O que aconteceu com as luzes? Posso ouvir algo à distância? Tem que acender a luz O que aconteceu aí, Marcos? Oh, meu Deus Não sei O que você viu que eu não vi ainda? Eu não vou olhar pra trás O que você viu que eu não vi ainda? Eu não vou olhar pra trás de jeito nenhum Olha, olha eu Tem sim Não tem nada lá Olha pra trás Não tem, ó Oh, é o Mr. Funny Eu te falei É o Mr. Funny Não, ele tá muito perto É o Mr. Funny Peraí, mas pra onde eu vou? Me segue, pai Tô seguindo, mas ele tá muito perto Me segue Ele tá muito perto Aqui, pai, a flecha Não Tô indo, tô indo Não A gente pegou? Sim Vai, vai, vai Aonde, aonde, aonde? Olha quanto perto ele está Ah, ele tá muito perto Agora, sair Let's go Yes Você fechou a porta na cara dele Espere, espere Espere Eu não vi o buraco Era um buraco mesmo ou era uma armadilha? Deixa eu ver de novo Ah, era um buraco Olha Isso daqui é um buraco? Hum Aqui e aqui Que isso? Não é possível Deixa eu ver É por aqui? E aí, Laura, conseguiu? Não, olha pra trás, hein? Só vai Só vai, Laura, só vai Você sabe o caminho, Laura? Eu acho que sim Eu acho Oh my gosh Você lembra o caminho, Marcos, pra ajudar a Laura? Eu não tô vendo flechas Tem que tentar achar flecha Achar uma flecha já corre atrás dela Faz a curva mais fechada, Laura Mais perto da parede Quando você fazer a curva, faz pertinho da parede Isso, vira Vira perto da parede Mais perto da parede Vai, vai, vai Boa! Só subir agora Yes Yes Também aqui, Laura Aqui Let's bora Se você quer ir, tu morre Vamos te ver Se você não vai ir na vida real Tipo, se você não vai ir na vida real Tu cai aí Tipo, tu vai sentir uma coisa muito ruim Ui Tipo, eu Não dá pra sobreviver a isso Meu Deus, olha o que tem ali dentro Ele tá ali Ele tá ali É ele, é ele, é ele É red light, green light É ele Luz verde e luz vermelha Não pode se mexer, hein? Quando der luz vermelha, vai Sério? Não, pera aí Vamos esperar pra Laura Quando ele vira a cabeça, você para Ah, ele até tem green light Anda Para Ainda bem que eu não tô com volume Se não Anda Para Ui Parei Anda Tem que ser rápido Para Uh Tem hora que ele vira muito rápido Yes, consegui Com paciência, Laura Tem que parar rápido Você viu que ele virou E ficou vermelho E ficou vermelho, você para Ó, vai, corre Fica olhando Ele mostra aí no topo da tela Ó, solta Tem que ser mais rápido Solta rápido Presta atenção na cabeça dele E na luz, entendeu? Ó, agora Não, tem que olhar a cabeça dele Você não está olhando para ele, você não está olhando para a cabeça Isso, vai E para rápido Quando ele para Para Isso Vai Para Nossa Vai Espera para parar de novo Para Agora 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 Vai 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 Vamos 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 Agora ele não faz nada com a gente Olha o tamanho dele, gigante Eu sei Vamos Laser 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 Não Isso é fácil Ah, e laser Isso é ruim Laser É É Líder É Eu estou no elevador Por baixo Outro Por cima Outro Por aqui Vai pai Elevador, todo mundo Eita, tem gente ficou para trás Mas eles conseguem pegar outro elevador, eu acho Galera, já deixa muito like no vídeo e se inscreve no canal Se você gosta de Roblox, lembra que temos outro canal só de Roblox, ok? O canal se chama Brancola Games e o link está aqui na descrição Eita, eita, eita Ah, eu caí no abismo, caí Esse não precisa de luz Tu caiu Eu caí no abismo e voltei para o outro elevador Esse é muito difícil Tipo, mira reto Espera aí que eu estou ainda, me espera Olha isso, pai Isso é um robô e você tem que subir na montanha Se você subir até o topo, ele vai destruir a torre E se a gente tem, vai ter um tempo E se acabar o tempo, o monstro vai morrer e a gente vai poder Vai em um lugar seguro Evite o robô gigante escalando em blocos? Sim Ok, essa é fácil Ele vai destruir blocos Essa é fácil É só subir em blocos Estou subindo Estou subindo Subir em blocos aqui Aqui, 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 aqui Ele já começou a peça Nossa, eu estou muito alto agora Eu estou no lugar mais alto do mundo Alguém me ajuda Por que direto no meu tinha tanto bloco para ele visitar? Ele veio no meu Poxa, ele está me seguindo O que é isso? O que é isso? 10 segundos Ele está me seguindo Ele que está me seguindo Segura Olha isso Vamos, abre o que desce 2 e 2 e 3 e 3 e 2 e 3 e 3 Eu sou perivente Eu sou perivente Eu sou perivente 1 e 3 e 2 e 4 e 2 e 3 e 1 Yes Consegui Eu sou perivente Eu sou perivente Vamos, vamos, Marcos, agora torcer por ele. Esse chão colorido, Marcos, faz o quê? Não. Ah, é só pra... É só uma festa. É só uma festa. Pra esperar. É só pra se distrair antes da batalha, né? Relaxar. Galera, enquanto a gente espera o Marcos, lembrar vocês que chegaram produtos novos na nossa loja, hein? Loja.brancoala.com, onde você encontra lá todos os itens que a gente tá usando no vídeo de hoje, ó. Headset Game Brancoala, os bonés oficiais Brancoala, adulto e infantil, camiseta azul, camiseta amarela, a nova camiseta muito style e rosa, que a Laurinha tá vestindo, olha que legal. Lá na loja também você encontra, além de, obviamente, mochilas Brancoala com estojo lancheira, garrafa plástica, tem livros, tem pijama, tem moletons, tem meias, tem mais coisa, que eu não vou dar spoiler aqui. Depois dá uma conferida, ok? Loja.brancoala.com Eita! Eu caí! E era pra cair. Não! Era pra cair. Ah, era pra cair? Sim, era. Ok. Nossa, mas desse jeito, podia ter caído o escorrego, né? Eu sei! A gente caiu capotando. Vamos, time! Aqui também vai... Tá muito escuro! Usar lanterna. Eu. Eu já tô com a minha lanterna ligada aqui. Eu também. Isso é um labirinto? Peraí, é por aqui? É, eu. Ok. É você, Laura? Sim. Obrigado por me esperar. Eita, a Laura fechou. Ah, eles conseguem passar. Aqui está vendo essa caixa. Ok. Ah, não! Ali, 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 na escada. Gente, você vai me esperar? Eu acho difícil, hein, Marcos, agora de esperar. A gente está muito na frente. Que tarde! Que tarde! É capaz do Mr. Funny pegar a gente. Cadê o carro? Ele vai embora. Não, vai voltar, vai voltar. Ah, boa. Eu tô na fila, eu tô na fila. Quem é o próximo? Eu, eu. Então vai. Eu! Boa viagem. Vai reto, Laura. A Laura vai fazendo drift. Eu sou o último. Minha vez. Cadê meu carro? Agora. Let's go! Esse tem que tomar bastante cuidado, pai. Eita, tem que pular? Não! Ah, é difícil demais. Eu também perdi. Cadê meu carro? Pai, toma cuidado com esse, olha. Esse é bem difícil. Peguei meu carro. Toma cuidado com esse, é bem difícil. Nossa, dá pra brecar? Ah, dá pra brecar. Se você faz assim, aí ele para. Se eu solto, ele para. Obrigado pela dica, Laura. Aham. Se eu solto tudo, ele para. Ah, não peguei força. Eu consegui. Eu tô acelerando direito? Sim, tá. Desse jeito, o Marcos vai me alcançar mesmo, Marcos. Fica tranquilo, você vai chegar. Let's go! Tem algum jeito de acelerar ou é só um lugar pra frente? Eu já achei a saída, gente. Eita, para agora. Aqui é perigoso. Achou? Seguei, eu consegui! Boa! Eu tô agora com calma aqui, muita calma nessa hora. Olha essa curva. Agora, agora, agora. Não precisa colocar o botão de no ar, eu preciso. Eu tô apertando, eu não sei. Não precisa, ó. Ah, não precisa. Pulei tudo isso pra nada. Let's go! E agora? Tô te esperando. E agora, e agora? Sai reto. Let's go! Chegou. Yeah! Cheguei, Laura. O que é isso? Vai, vai. Parece que você tá dentro do Mario mesmo. Tch, tch, tch. Mã! De primeiro, eu já caí. Puxa. Uou! Ele tá chegando, agora que eu vi, eu não posso parar. Eu sei, né? Eu tinha parado. Não, 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 não. Uuuu! Gostei disso. Joguei pra trás. Poxa, eu sempre tô caindo. Pronto, é a primeira parte que eu perdi. Como perdeu? Ah, já chegou? Boa. Ah, eu fui olhar pro Marcos e ia acertar a minha cabeça. Vai, Laura, vai, Laura. Boa. Peraí que eu vou ficar atento agora, porque vem uns rolos de madeira depois caindo. Eu sei. Agora, 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 agora. Bum! Eu sei, o rolo me pegou. O rolo te pegou. Esse mesmo rolo me pegou, porque eu fui olhar pra trás, pra tela do Marcos. Outro. Bum! Ainda bem que tem isso, hein, pra jogar ele pra trás. Pra dar essa cabeçada. Vai! 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 De novo! Let's go! Aqui tá fácil. Toma. Fácil. O que que aconteceu? Destrói isso. Agora. Aí depois destrói isso. Uuuuuh. Eu consegui. Mas já estava, quanto mais esse pisadelo resta. Onde você tá, Laura? Eu já me perdi de você. Eu tô aqui no começo, porque eu queria. Mas você tá naquele, no minigame? Sim. Você tá conseguindo dar a cabeçada? Sim, tô. Tipo, aquela bomba? É. Ganhei! 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 Nossa, eu tô agora numa plataforma. Aqui. Ui. Ai, eu tô com medo. Gente, eu vou te cansar. Por aqui. Por aqui. Isso aqui tá muito escuro. Ei! Tu não tá me esperando? Eu vou te esperar, Laura. No próximo. Porque aqui eu posso cair. Pera. Aqui eu não consigo. Tô indo. Boa demais. Agora eu posso esperar. Eita, um esgoto eu cheguei. Me espera, pai. Ó, eu vou esperar vocês aqui com a lanterna, porque tá muito escuro. Eita! Tem bonecos aqui no esgoto. Não encosta neles. Tu vai tomar um susto. Ai, então eu não vou encostar, Laura. Obrigado pela dica. Vou ficar aqui esperando vocês, hein. Encosta, só encosta. Você vai ver. Só encosta. Certeza? Sim, encosta. Encosta. Eu vou tentar passar por esses aqui sem encostar. Vamos ver se dá certo. Com cuidado. Se eu encostar, já sei o que vai acontecer. Em todos faz aquele barulho. Ok! Em todos que você... Aquele que eu te mostrei que você se assustou, é todos esse barulho. Ufa. Funny Game! Peraí! Peraí, peraí, peraí. Peraí, pera, pera, pera. Vai nesse, pai. É bem legal. Olha, eu tenho um game aqui. Plataforma em queda. Eu tenho que tomar cuidado com o que vai cair. Joguei e começou a cair. Por favor. Por favor, Marcos. Marcos pegou um helicóptero. Resolvido o problema. Ah, o que? Ele pegou um helicóptero. Ele pegou um helicóptero, pai. Eu tenho, pai. Agora, agora, agora. Eu tenho. Não, vou ver. Olha. Não, você não tem. Você tem o box. E agora, o que eu faço aqui? Pai, eu posso. Eu posso esse, pai. Peraí, peraí, peraí. Eu posso esse? Peraí, eu não consigo olhar agora. Eu tô muito rápido, pai. Eu não consigo olhar porque eu vou cair. Pera. Pera, pera, pera. Peraí, peraí. Corre. É isso que eu tenho que fazer? Ok, eu acho que é isso. Uh, o dono. Ups. 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 Ah, eu não tenho mais pra onde ir. Pai, eu posso pegar esse chapéu. Agora, corre. Eu posso pegar esse chapéu. Que chapéu? Esse daqui, olha. O de voar? Pode, pode. Yes. Deixa eu ver aqui. Isso aí, isso aí. É, mas você vai ficar com ele até que você saia do jogo. O que é isso? Eu tenho que entrar no trem? Eu tô no trem. Tá me levando pra onde? Eita, esse trem tá me levando pra onde? Uou. O que é isso? Nossa. Não sobrevivi. Não sei nem o que eu tinha que fazer. Vamos no trem de novo. Eu acho que eu tenho que pular antes, é isso, né? Ó, o Nicolas tá aqui comigo. Comigo. Let's bora. Não tá conseguindo, Marcos? Nem eu. Esse aí tem que bater a cabeça. Eu achei que tu ia me esperar. É o último? Sim, mas eu não tô. Então espera a concentração. Mas eu achei que você ia me esperar. Eu também. Eu ajudo vocês. Se eu chegar aqui, eu ajudo vocês, ok? E você só bate a cabeça aí, Marcos? Eu sei. Mas é tipo, eu tava nessa parte da plataforma, mas aí eu precisava pular. Pula. Espera, eu pulei. Por favor, olha pra baixo. Vira. Yes! 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 Ó, tô aqui na porta do jogo final. Yes! Todo mundo já chegou. Tô aqui, Tiber. O que? Aquilo? É uma bazuca. Jogo final. Pega a bazuca. Poxa! É esse que eu não vou conseguir mesmo. Dá pra pegar a bazuca? Não, não dá pra pegar a bazuca. É só lá embaixo, Tiber. Ah, lá embaixo tem. Só quando você cai. Cadê? Yes, eu tenho a bazuca. Vai, 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 vai. O que é isso? Ele tá soltando o laser. Vai, 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 vai. Ele quer acertar as pernas dele, as patas? Ou é a cabeça? Eu tenho a cabeça. É pra acertar a cabeça. As patas. Ah, um laser já derrota a gente? Uhum. Isso não é justo. Isso não é justo. Eu sei que não. Ah, mas a energia dele continua. Boa demais, gostei. Por favor, laser, não. Ele tem um laser. Espera. Não, sai de perto de mim. Não, de novo não. Ah, ele vai me amassar aqui. Ai, ai. Sai. Ai, eu pisei no chão ali em tirar a energia. Vou tentar acertar essa pata dele, ó, que tá com pouca energia. Vamos ver se dá certo. Yes. Yes, quebrei uma pata. Eu quebrei, é, tipo, três horas. Ah, você quebrou várias já, Marco. Ó, agora eu tô indo bem. Quebrei outra pata. Boa demais. Minha chão. Vai. Não. Vai, 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 vai. Sai. Sai, 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 sai. Não é possível, não tá derrubando. Eu vou tentar acertar essa pata. Eu quebrei a perna dele. Conseguiu? Sim, ó. Boa, Laura. Se ele ficar sem perna, nenhuma perna faltou aí, aí a gente completa. Nossa, tá difícil demais esse. É, ou a vida dele. Eu vou acertar o olho. Ah, tá muito difícil esse, chefe. Vai. Tá muito fácil esse, chefe, porque eu olho o meu chapéu. Yes. Ela, é só, ele, ele, ele destrói só quando ele tem uma perna. Ah, é? É, ele, ele se destrói quando só tem uma perna. Eu tô tentando, mas ele tá virando, escondendo a pata dele aqui, ó. Ele tá escondendo a pata de vinho. Ou você precisa derrotar com a vida. Tô tentando, ó. Essa pata aqui, eu acho que é a melhor pra eu tentar derrotar ele. É que menos tem energia. Vai, vai. Yes. Cuidado com o negócio roxo. É, eu tô pisando em vários. Boa demais. Yes. Let's go. Ah, let's go. Eu morri. Sério? Não, mas ainda você... Deu certo? Não, ali é a saída. Ufa, deu certo. Cadê a saída? Saída. Cheguei. Yeah. Eu tô voando, gente. Cheguei no final. Eu nem sei onde que eu tô indo. Agora sim. Temos um parquinho, temos uma gangorra. Chegou no final. Que que é isso? Muito bem, Laura. Fizemos um trabalho em equipe. Se você quiser mais escapes, escreve nos comentários, ok? Lembra de deixar sugestão de escapes de Roblox aqui nos comentários. E não só de escape. Deixem sugestões de qualquer jogo que você quer ver aqui no canal. Eu jogando com a Laurinha e com o Marcos. Combinado? Lembra de se inscrever em todos os nossos canais que estão na descrição. E de acessar a nossa loja que é a loja.brancola.com Porque agora a gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! 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 Tchau.